Nós vamos incluir no repertório uma seleção de marchinhas de carnaval Daquela época boa, pra que vocês possam relembrar, dançar e curtir E o clima é mais ou menos assim, ó Só vocês Bandeira branca, eu não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço mais Saudade, mal, de amor Saudade, dor, que dói Vem pelo amor Bandeira branca, eu peço paz Bandeira branca, eu não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço paz A estrela d'água, do céu que estompa E a rua catona Com o tamanho esplendor E quem? E a rua catona E a rua catona Vão catando na rua E o arco, lindo verso de amor Linda pastora Morena, da cor de mandarena O dom não tem esplendor E mim, eu do outro quero a terra Linda criança O dom não tem esplendor E a rua catona E o coração não se cansa E sempre, sempre te amar Meu coração não se cansa E sempre, sempre te amar Atenção a essa turma Quem tá feliz aí Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Batira pra outra mão Tchá, 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 tchá Vamos esquentar esse caralho aqui de vez Se você fosse sincera Oh, 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 oh Aurora Veja só que bom que era Oh, oh, oh Aurora Se você fosse sincera Oh, oh, oh Aurora Vai, Regina Veja só que bom que era Oh, oh, oh Aurora Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Ok Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Na chupeta Na chupeta Na chupeta Por bebê não chorar Mamãe, mamãe Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Na chupeta Na chupeta Na chupeta Por bebê não chorar Oh, oh, oh Amém. 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 Amém.